Eu tô apaixonado pelo seu olho puxado Mas sentado do outro lado desse oceano Eu tô tipo Weaver's promo Procurando como aprender japonês pra falar pra aquela que eu amo Doshitara いいですか? Tetserate いただけますか? Yeah, não vou mais chorar Tô pedo que seniva ligar Doshitara いいですか? Tetserate いただけますか? Yeah, doshitara いいですか? Doshitara いいですか? Doshitara いいですか? Hey, oi, so cool Nani gaそんな ni dame ano? Doshitara いいですか? Hey, wait, go, go Nani ga soんな ni da mea na Ore wa miteru tima no eyes Ok, a shot-dhi, no-mi-ko-maberu Tumami no-daka, maiko-nari, ore wa Noko ni mo ike nae, ore wa aluki-suzukeru Doしたra ii desu ka Te伝ate itadakemasu ka No for my shoulder Don't be the kiss, you need money, no Doしたra ii desu ka Te伝ate itadakemasu ka Doしたra ii desu ka Doしたra ii desu ka